Música 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 Pois é, falar da história do Jornal Arado é algo assim muito interessante, importante e que ajuda-nos cada vez mais a transportar o passado para o presente construindo de maneira muito responsável a história de um ministério que cresce ao longo das décadas a saber o Ministério da Assembleia de Deus de Perus Em 1990 surgia o Jornal Arado O Jornal Arado que é decorrente de um sonho manifesto através de muitas pessoas que queriam um espaço na mídia impressa em nível nacional foi criando ao longo dos tempos, ao longo dos meses, ao longo da existência da própria comunidade evangélica a necessidade de termos um jornal, porque não daria para você ter um crescimento tão violento no sentido de amplidão do ministério como ocorreu, sem que tivéssemos um órgão de comunicação abrangente O papel do Jornal Arado foi justamente, além de informar, de agregar, de congregar de fazer com que as pessoas pudessem ter no Oiapoque ou no Chuí, ao norte, ao sul, leste, oeste no quadrante nacional, um pouco da referência daquilo que se realizava enquanto instituição evangélica mostrando o crescimento que Deus vinha dando ao seu povo através das páginas impressas, das páginas escritas É um jornal voltado a essa informação, sempre com uma comunicação muito prática muito ligada ao entendimento pleno dos nossos leitores E o pastor, presidente da época, fundador, Benjamim Felipe Rodrigues junto com o Egrégio Conselho de Ministros entendeu o sonho de um grupo formado por 18 pessoas de criar o Jornal da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério de Perus Começamos com oito páginas e no memorável sábado, primeiro sábado, dia 6 de outubro de 1990 era lançada a edição número 1 do Jornal Arado É claro que com as suas oito simples páginas não tinha tanto conteúdo porque vinha como que um descrédito até, um desafio por que não dizer será que vai dar certo, será que não vai dar mas diante do sonho que vinha se amadurecendo ao longo dos tempos A grande verdade é que o Jornal Arado veio para esse ambiente com objetivos já fundados, formalizados e focados em estruturar-se e servir a comunidade evangélica em especial ao Ministério de Perus Passados esses 25 anos o Jornal continua sendo editado, publicado, veiculado e alcançando cada vez mais a comunidade evangélica e a comunidade não evangélica também até porque nós temos dentro do Jornal Arado um calhamaço de informações no resumo daquilo de maior importância que acontece em nível ministerial Não é só, temos também o caderno evangelístico que serve para evangelizar aqueles que não conhecem a Cristo de maneira que torna-se um material informativo muito prático de fácil acesso e que traz no seu bojo agora até porque o momento requer muitas das vezes você não tem a possibilidade de acessá-lo através do papel através da escrita, através da prensa você pode, no computador vai lá e lê o jornal mensalmente e no ambiente da internet, no ambiente virtual não há limites para essa rede mundial de computadores em qualquer lugar do mundo os irmãos acessam o Jornal Arado e têm o mesmo conhecimento que o irmão que pega mensalmente a edição impressa no papel e leva para a sua casa e leva para o seu emprego e leva para o vizinho enfim o Jornal hoje, graças a Deus diante de todos os segmentos evangélicos quando o assunto é mídia tem os seus percalços seus altos, seus baixos mas Deus tem dado vitória temos no papel principal a liderança através da presidência e essa, junto com a Igreja e o Conselho de Ministros da Assembleia de Deus do Ministério de Perus forma um sustentáculo importantíssimo para manter viva essa chama para manter vivo esse sonho que já é realidade que é o Jornal Arado o órgão oficial de divulgação de informação da Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Ministério de Perus tenho o prazer de estar aqui há 25 anos até porque no primeiro jornal na primeira edição nós estávamos juntos no dia que o primeiro jornal foi lançado estávamos juntos fazendo a reportagem muitas pessoas passaram se foram e pela misericórdia de Deus aqui nós estamos não é para a honra nossa não é por sermos melhor que alguém não é nada disso é porque sem qualquer literalidade quem é irmão Arado não pode ser estamos felizes nesse dia comemorando mais um aniversário do Jornal Arado o veículo de comunicação do nosso Ministério que tem sido uma bênção para divulgar os nossos trabalhos aqui no Brasil e no exterior e divulgar os testemunhos das bênçãos alcançada pelo povo de Deus quero agradecer toda a direção na pessoa do nosso presidente pastor doutor Elias Cardoso Célio Campos jornalista responsável e todos os irmãos que fazem parte desse tão importante veículo de comunicação do Ministério de Perus Deus abençoe a questão do ambiente virtual mensalmente é disponibilizado no site de nossa igreja no adperus.com.br o Jornal Arado também em tratando das questões digitais você pode acessá-lo e você vai ler o jornal todinho inteiramente como ele é feito impresso ele fica disponibilizado para você poder acessar e ter o conhecimento